Olá pessoal tudo bem com vocês? Oi Eliana. Oi. Sejam todos bem-vindos de volta aqui no nosso canal Cozinha do Mineiro. E hoje vamos fazer um bolo de laranja. Um delicioso bolo de laranja. É uma receita muito fácil de fazer e por fim pica uma maravilha. Então acompanha esse vídeo para você ver como é fácil fazer esse bolo. Pessoal para a gente estar fazendo esse bolo de hoje é o bolo laranja. O que a gente vai estar usando aqui? Eu vou estar precisando aqui de uma xícara de açúcar. Vou precisar também de 3 quartos de xícaras de óleo. Vou estar usando duas xícaras de farinha de trigo. Vou estar usando três ovos. Na verdade essa receita é dois ovos só que usa. Mas como o meu ovo é pequeno eu vou usar três ovos. Vou estar usando uma xícara de suco de laranja e também fermento em pó. Primeiro pessoal eu vou misturar aqui os ovos. Vou colocar na minha vasilha e vou colocar junto com ele também o açúcar primeiro. Vamos misturar os dois juntos primeiro. misturar bem o primeiro o ovo e o açúcar. Agora pessoal eu vou estar adicionando aqui no meio os três quartos de xícaras de óleo. Prontinho, já misturei bem. Agora eu vou colocar o óleo também aqui junto e vamos misturar de novo. Para você que está assistindo esse vídeo e não é inscrito aqui no canal, aproveite e se inscreva aí embaixo no botãozinho onde está aparecendo no seu vídeo. Toda semana a gente está postando aqui receitas novas. A gente está postando receitas na segunda e na quarta às oito horas da noite e no sábado às oito horas da manhã. Então se inscreva e ative as notificações viu. Assim você receba todas as nossas receitas aqui no canal. A receitinha fácil e prática para você estar fazendo aí na sua casa. Pessoal agora eu vou adicionar a farinha de trigo. Vamos lá. Vou colocar a metade da farinha e depois eu coloco a outra metade para ficar mais fácil para estar misturando. Tá certo? Vou adicionar para poder dar uma amolecidinha aqui na nossa massa. Vou colocar aos poucos. Molhe só, vai misturando devagar para não ter perigo de derrubar. E a gente vai assar esse bolo depois no forno a 180 graus, pessoal. É mais ou menos aí uns 30 minutos assando. Isso vareia de forno para forno, tá bom? Se o seu forno for mais potente ele vai demorar menos tempo para assar e assar em baixa temperatura. Mas olha só. Olha que massa Eliana. Muito, muito linda a massa. Olha só. E cheirosa. Não, cheirosa para valer. Olha a textura dessa massa. Nossa, que coisa mais boa. Olha. Então, vamos misturar bem aqui, pessoal. E eu vou colocar agora o fermento. O fermento nós vamos estar usando uma colher de sopa. Tá bom? Então, eu já misturei. Olha só. Já batido, está bem batido. E agora eu vou colocar o fermento aqui. Olha só como que ficou, Eliana. Que linda que ficou essa massa. Sim, ficou mesmo. Então, eu vou estar colocando uma colher de sopa de fermento. Vou colocar uma colher bem cheia. Olha, vou colocar uma colher bem cheia. E depois que você colocar o fermento, não precisa bater muito forte. Bate mais leve um pouco. Não precisa bater muito. Olha, misture mais devagar. Olha só. Para ele crescer e crescer bem mesmo na nossa forma. Prontinho, já está bem misturado. Olha só, pessoal. E agora eu vou colocar na minha forma. Se você quiser untar a sua assadeira com óleo e farinha, você pode fazer isso sim. Então, eu vou colocar aqui. E eu vou estar usando uma forma que não precisa untar ela, pessoal. Então, está prontinho aqui. Vou colocar na forma agora. Bandei. Pessoal, peguei a minha forma, né? Não vou untar ela. Mas se você quiser untar a sua aí com farinha de trigo, né? Ou margarinha também. Então, agora eu vou colocar aqui na forma. Vou colocar toda a nossa massa. Olha como que ficou. Que massa mais bonita. Vou estar despejando na forma. E vamos levar lá para o forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. Deixa eu tirar toda a massa aqui da vasilha. Olha, pessoal. Vai ficar um bolo maravilhoso. Vocês vão ver só o resultado. Então, deixa aqui do ladinho. E olha só como está aqui na nossa assadeira. E eu vou colocar no forno. E daqui a pouquinho vai ficar prontinho, né? Vou dar uma mexidinha nela só para ela tampar todo o fundo. Olha só. Então, vou colocar no forno agora. Pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. Daqui a pouquinho ficando pronto eu volto e mostro para vocês o resultado, tá bom? Até daqui a pouquinho. Pessoal, já ficou pronto o nosso bolo. Eu terminei de assar ele. Levou 35 minutos no forno. Forno a 180 graus, tá certo? E agora olha só como ficou. Ele ficou baixinho porque eu usei pouca massa. Mas dependendo da sua quantidade de massa ele fica maior, né, Guiana? E agora eu vou jogar por cima dele um açúcar de confeiteiro e depois uma raspinha de laranja. Tá certo, pessoal? Então, vamos jogar. Deixa eu colocar aqui na peneirinha. E olha só. Coloque bastante açúcar de confeiteiro nele, olha. Para ficar bastante bem decoradinho mesmo, tá bom? Olha só. E o cheirinho da laranja tá muito, muito bom. Fica muito gostoso esse bolo, hein? Para você tomar um cafezinho da Nerd. Delícia. Trescendo aí para a sua visita. Olha só. Tá bom de açúcar. E agora o que que a gente vai fazer. Vamos estar colocando uma raspinha de laranja que eu aproveitei daquela laranja que eu peguei o suco dela. E vamos jogar por cima, pessoal. Olha. Muito, muito bom esse bolo, hein? Façam aí na casa de vocês. Vocês vão adorar essa receitinha. E olha. Vou jogar mais um pouquinho aqui. E tá bom demais. E agora, pessoal. Chegou aquela hora boa, né? Do canal. Olha que eu adoro. Que é a hora de experimentar, né? Então, vou tirar um pedaço desse bolo e vou estar experimentando. Ficou muito bom. Agora que eu coloquei essa raspinha de laranja, o cheiro de laranja ficou melhor ainda. Então, vamos partir aqui um pedaço. Olha como que ele fica fofinho. Vou tirar um pedacinho aqui. Vamos pegar o garfo. Para ver se ele partiu tudo. Mais um pedaço aqui. E pronto. Vamos estar colocando aqui no pratinho. Olha só, pessoal. Como que ficou o nosso bolinho. E agora, vamos experimentar, né? A hora boa aqui do canal. Olha só. Vamos lá. Tá quentinho ainda. Pessoal, ficou muito bom. Façam aí na casa de vocês. Vocês vão adorar esse bolo. E olha só como que ele fica fofinho, ó. Tá vendo? Então, ele fica super fofinho. Muito, muito bom. Vocês vão gostar desse bolo aqui. É muito delicioso. Pessoal, é uma receitinha fácil de você fazer. Não é difícil. É rápido também, né? E foi uma receitinha feita aí com muito carinho para vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele joinha para a gente. Você que está assistindo não é inscrito, se inscreva, tá certo? E até a próxima receita, né? Se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.